Então pessoal, é isso aqui, a nossa feira é aqui, toda quinta-feira, o pessoal brinca ali nas quadras, o sol, olha que maravilha de sol, que lindo, tá vendo? E verdinho, tudo verdinho, a chuva dá muitas plantinhas bonitas, as flores, tá vendo? Coisa linda. Dia eu venho aqui, mas não venho sempre aqui não. Aqui de vez em quando eu venho, mas eu vou pelo Parcate Play para levar o Limpinho e Joaquim, tá? Então esse é o meu dia aqui no condomínio, mostrando para você. E aí pessoal, beleza? Estou aqui no condomínio, eu vou dar uma volta com vocês, para vocês conhecerem como funciona o condomínio durante o dia. O Natal eu já mostrei para vocês, né? Então eu vou mostrar aqui o condomínio durante o dia. Esse cardante, então eu não vou de a pé, não vou a pé, porque realmente o bicho pega aqui, tá? Então, a gente vai começar aqui pela praça, que é o caminho que eu faço para o cachorrinho durante o dia, tá? Então, só para que vocês vejam, aqui nós temos essa praça gostosa, né? Aqui eu ando com os cachorrinhos todos os dias, com o Limpi e com o Joca, tá? Eu ando com ele com o Limpi e o Joaquim todo dia por aqui. Então, aqui é, nessa praça aqui, ali tem o redário, tem muito pé de mangas, eu pego o manga direto aqui, ó. Esse tá carregado, ó, tá vendo? Carregado, pé de manga, igual esse também, ó, carregado, tá? Aí aqui eu entro nessa pracinha com eles, ó, e fico alicionado um pouquinho com eles, depois eu vou caminhar por essa rua aqui, ó, tá? As casas aqui, vocês vão ver que não tem portão. Então, a maioria das casas que vocês vão ver comigo aqui, elas não tem portão, tá? Então, vocês não se assustem com o que vocês vão ver, as casas são todas assim, tá? Aí, tá vendo? As casas são todas assim, ó, pra vocês verem. Então, as casas, elas têm o, o sol larga a bicicleta pra fora, é, as casas ficam com janelas, portas, todas abertas, ó. É, todas as casas têm jardim, né? Então, e as casas que estão em construção também. Vou parar aqui pra você ver essa casa aqui. Essa casa aqui é uma casa feita de, é, de estrutura de metal. É uma casa meio americana, né? O jardim dela, tá vendo ali, ó, é de sintético. E a casa é toda estrutura de ferro, não é, não tem tijolo, não tem, é, blocos, nada disso. É igual os americanos fazem, ó. Esse é o tipo de casa, e não tem morador ainda não. Eles construíram, mas ainda não vieram morar, tá? E aqui você observa as casas que estão em construção, ó, tá vendo? Olha lá. O terreno vendendo também, ó. O terreno sendo vendido, ó as casas. Ó. E algumas vai estar vendendo, tá? Algumas, é, estão vendendo. Aí nós vamos virar pra cá, ó. Algumas casas, elas estão mais, é, com o modelo antigo, devido a ser as primeiras que vieram pra o condomínio. O condomínio deve ter, acho que, uns 10 anos, tá, ó. Então, o dia hoje tá muito propício pra poder fazer esse vídeo, que tá muito bonito o dia, né? Aí você vai ver algumas casas que são mansões, com três, quatro terrenos, e outras não. Mas tá vendendo essa casa aqui, ó. Então, aqui é outro condomínio, atrás desse muro é outro condomínio, tá? Aqui é contramão, mas a gente vai por aqui mesmo, só pra, pra vocês, pra gente fazer um zigue-zague-zoom. Não pode ser por aqui, tá? Mas, ó que casal naquela ali. Tá vendo? Tá de noite, é, tá, tem muitas casas decoradas de Natal. Então, vocês devem ter visto o vídeo de Natal aí. Ou vão ver ainda, tá? Ó, essa casa tá vendendo também. Essa tá vendendo também. Tá vendo o tipo das casas? Essa tá vendendo também. Bonita, né? O preço das casas aqui, pessoal, na faixa de casas terras. Casas terras, né? Mais ou menos, aqui é uma outra praça, tá? Que eu venho com o pijotinho também. Aqui eu vou parar pra vocês verem. Ah, passamos. Eu vou dar a volta de novo pra vocês verem um carro que fica pendurado na janela da casa. Um carro de Fórmula 1. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa casa aqui, quase comprei ela. Foi quando eu vim morar aqui. Essa foi a casa que eu me interessei. Mas depois eu declinei o processo. Seria essa casa aqui. O preço das casas aqui vai variar. A casa terra é mais ou menos, assim, 1 milhão e 400, tá? E casas sobrado, 1 milhão e 600, 1 milhão e 500. Depende da restrição da casa, ela está vendendo. Mais ou menos, assim, a média, 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, tá? Aí, casas de 3, 4 terrenos, 3 milhões, 4 milhões, tá bom? Olha, aquela ali é uma casa de 5 milhões, olha essa casa aqui, essa mansão aqui, tá vendo? Uma casa gigantesca, tá vendo? Uma casa com estrutura de, deve ser que uns 4 terrenos aqui. Olha, tamanho da gigante casa. Aí eu vou mostrar pra vocês agora uma casa que a sala dele tem um carro, um carro de Fórmula 1. Ele é viciado em carro de Fórmula 1. E aí vocês vão poder ver, é bonito, é muito bonito, né? Quando eu vim pra cá, eu falei, nossa, um carro de Fórmula 1 pendurado aqui, mas é isso aí mesmo, tá? E aí durante o dia, até as 5 da tarde, tem obra aqui no condomínio, depois das 5 não pode mais fazer obra, tá? Tá vendo essa casa aqui, ó? Isso, ele é colecionador. Olha lá o carro, para, você vê aqui, ó. Olha lá o carro lá, vamos mostrar pra vocês. Olha lá pendurado o carro, tá vendo? Olha lá ele pendurado, ó. Fórmula 1, tá vendo? Olha lá. E o que chique? Né? Bonito, né? Ó, tá vendo? O carro pendurado na sala. Tá bom? Só pra vocês verem aí. E aqui é a parte da casa, tá? Do jardim, da praça. E um lugar muito bonito. Então esse mercadinho é um container, tá vendo ali, ó? E tá sendo muito usado nos condomínios, ó. Então, ó, você vê, ó. Tem frios, lasanha, refrigerante, cerveja, suco. Então, assim, vai ter um aplicativo. A gente vai entrar no aplicativo e vai dar as compras. Tá vendo, ó? Fast Yucas. Aqui é um parque do pet play, onde o Joaquim do clima vem brincar, ó. Tá? Aqui é o espaço pet play. Aqui é uma casa que está sendo vendida também, ó. Tem muitas casas sendo vendidas aqui no condomínio. E os moradores constroem pra vender e ganhar dinheiro, né? Essas casas também estão sendo vendidas, ó. Tem casa de todo tipo. Então, é todos os gostos. Essa está sendo vendida também. Agora a gente vai pra um lado, que é a ala do campo e o condomínio. Que é onde tem pit tenis e tal, né? Essa casa está sendo vendida também. Dois milhões e cem, ó. Tá? A outra parte... Olha essa que linda. Essa casa é a casa que eu acho mais linda. Olha que bonita. Essa casa acesa à noite, gente. Eles ligam todas as luzes. É a coisa mais linda de se ver. Olha o tamanho dessa casa. Tá vendo, ó? Essa casa preta que vocês vão ver agora aqui, tem um elevador. Olha lá, o parque. Olha, ó. E aqui essa casa tem um elevador, ó. Essa casa tem um elevador. Casa de três andares. Então tem a área de festas ali também. E nós vamos por uma outra rua aqui, que é uma rua sem saída. Que vai mostrar uma casa linda, que eu acho também linda, no final da rua. Então aqui tem toda a parte de diversão do condomínio é aqui. Então festas de Natal, festas das crianças, shows é aqui que faz. E a feirinha à noite é aqui que tem também. E eu vou mostrar a feira pra vocês hoje, tá? Vocês vão poder ver a feira comigo hoje, tá? Tem casa aqui que realmente é muito grande. Essa rua aqui, por exemplo. É uma rua sem saída, no final. E lá no final tem um pé de manga. Eu peguei umas mangas ali, uma delícia. Cada manga bonita. Nossa, que beleza. E essa rua aqui tem uma casa, que é uma casa de boneca também, no quintal. Tá? Uma casa... Quando a gente veio aqui, há um ano essa casa já existia. Olha lá, olha lá. Casa de boneca, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha as casas. Tá vendo? Tá vendo que tipo de casa? Tudo aberto, não tem portão. E olha as mangas ali, olha lá. Olha o tamanho de manga. Olha que maravilha. Tudo baixinho. Essa casa da esquina aqui é linda também. Olha essa casa que bonita. Quer ver? Olha essa casa. Olha que linda. A noite, ligada também, fica muito bonita. Olha isso. Muito bonita, né? Ó. Que chique. Jardim. Aí, ó. Bonito. Aqui você anda por esse corredor aqui, você vai sair do outro lado com o domínio a pé. A gente faz algumas caminhadas aqui, também dá certo. Olha quem tá aqui, ó. Olha lá. No ar-condicionado. Olha aí, ó. Aí. Tá aqui comigo. Não esgruda, né? Já falei pra vocês. Agora vamos ver as mangas. Música Música Ó, pessoal. Conforme eu falei pra vocês, ainda eu tô durante o dia, tá? Agora eu acho que 10 para 6. O sol ainda tá claro. O dia tá claro. O pessoal aqui no parquinho. Duas crianças. O pessoal jogando bola. Bola não, brincando de raquete, ó. Tá vendo? E a feira chegando. O pessoal da feira chegando, ó. Então tem o caminhãozinho de frutas. Eu vou ficar um pouquinho distante por causa da música que tá tocando lá. Mas eu vou pedir pro Danilo tirar o som na hora que eu estiver mostrando, tá bom? Então eu vou passar por lá pra vocês poderem ver sem o meu som. Barraquinha de frutas. Ali o pastel. Salgados, né? Vou lá com vocês agora. Vamos? Vamos lá? Vamos, Joaquim? Vamos? Barraquinha de frutas. Pastel. A quadra. Lá no final é o... A parte de... De... De festas, né? Barraquinha de pastel. Hoje eu não vou comer, não. Comprei um pãozinho. Aqui é sope. Espetinho. É hambúrguer natural. Vamos, Joaquim? E... O pessoal aqui, né? A noite aqui é bonito que acende as luzes e o pessoal vai brincar, né? E a única vez que eu vim nesse parquinho aqui, aqui na... Nessa área, foi trazer o Lipe e o Joaquim pra poder brincar na areia. Eles adoram. Essa areia é fofinha. O Lipe se joga como se fosse uma areia de praia. Eu solto ele a noite com muita venda, né? Eu ponho ele lá e ele... Eu coloco ele lá e ele se joga na areia. Suja o nariz de terra. Ele adora areia, né? O Lipe adora, ó. Não vou lá agora, não. O pessoal tá vendo nessa hora. Nessa hora eu levo multa. Olha lá. Ele quer ir pra lá, ó. Me chamando pra ir, ó. Onde você tem aí, Lipe? Não vou lá, não. Eu, hein? O pessoal tá tudo aqui vendo. Eu levo uma multa. E fora a água que tá ali, ó. Já precisou se levar nessa água? Ele tomou banho ontem, ó. Aí, ó. Não, tá aqui não, Lipe. Vamos pra lá? Vamos? Vamos voltar pra lá? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Aí tem casa construção, né? Casa gestão... O pessoal mora realmente, né? E é isso, tá? Então, o parque referente ao dia, né? Que eu faço aqui no condomínio. É isso daqui, novo. Essa casa que linda. Olha essa casa. Tamanho dela. Olha essa estrutura. Que coisa linda, né? Olha que casona linda. Tá vendo, gente? Eu vou reto aqui pra vocês verem o final da... Olha isso. Que coisa linda, né? Casa linda, linda, linda. E aqui você tá vendo o outro lado de ponta, né? Do condomínio. Vou virar aqui, ó. Olha essa, que é enorme. Tá vendo a estrutura? Olha essa. Tá vendo? Essa casa tem uma mais linda que a outra. É, ó. É isso aqui. Tá vendo? As estruturas, elas são diferentes, né? E a arquitetura de cada casa, cada morador, né? Tem uma identidade, né? Tá vendo? Bonito. Olha essa construção. Tamanho. Olha isso. Tá vendo? Aqui a gente sempre morava, tinha uma casa de sete anões, né? A gente fala casa de sete anões, né? Na verdade, é uma casa terra. E a gente brincava que era uma casa de sete anões. Pra poder se locomover e se encontrar aqui no condomínio, a gente falava que era a casa de sete anões. Olha, ó. Essa daqui, ó. A gente falava que era a casa... Aí, ó, que bonito. Olha essa estrutura. Tá? Então, gente, a noite, eu vou gravar a praça, a feirinha, e aí vocês vão ver como que é o condomínio, assim. Toda quinta-feira tem uma feira. Então, só pra que você saiba como que funciona aquele condomínio. Durante o dia é isso. As crianças, é só... Geralmente, vem final de semana brincar. Então, segunda a sexta é muito pacato. Sábado e domingo, as crianças, o pessoal vai jogar bola, vôlei. Aí você vê uma movimentação. Ó, essa casa que linda também, à noite. Olha isso. Ela é linda. Eu já mostrei, né? No Natal, vocês viram ela como que tá lá bonita. E aqui, ó, dá pra fazer... Como chama aqui? Dá pra fazer aqui? Papel. Ó. Tá muito bom. É, vindo de pedra. Pra caminhar, que é uma delícia. Olha isso. Tá vendo? Beleza. E aí, à noite, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar a feira pra vocês. Tá? Mas aqui, durante o dia, é isso que você vê. Só vê obras de casas construindo e morador de casas trabalhando. E aí, no final de semana, aparece uma quantidade de pessoas na praça e tudo mais. Ó, que bonita. Olha isso. Olha que imagem linda. Né? Olha essa casa que linda. Olha isso. Tá vendo? Ó, você não vê morador. Né? Ó. É bem tranquilo, ó. Vou passar aqui nessa rua reta pra vocês verem, ó. Olha isso. A estrutura é muito bonita, né? Ó. Cada casa bonita. Né? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, a noite, pessoal, eu vou então mostrar a feirinha pra vocês, tá? E aqui, as casas que tá construindo também. E as que já estão prontas, né? Show. Maravilha. Aqui, ó. Que casa bonita. Olha essa mansão. Olha essa. Olha essa aqui. Bonita. Olha isso. Então, pessoal, é isso aqui, ó. A nossa feira é aqui. Toda quinta-feira. O pessoal brinca ali nas quadras, ó. O sol. Olha que maravilha de sol. Que lindo. Tá vendo? E verdinho. Tudo verdinho. A chuva fez. Dá muitas plantinhas bonitas. As flores, ó. Tá vendo? Coisa linda. Dia, eu venho aqui, mas não venho sempre aqui, não. Aqui, de vez em quando, eu venho, mas eu vou pelo Parque Pet Play pra levar o Lipinho e Joaquinha. Tá? Então, esse é o meu dia aqui no condomínio, mostrando pra vocês o que acontece aí no condomínio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.